Olá, meus amigos, nossas saudações cordiais, com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para o ICAB, Instituto Kardecista da Bahia. Eu sou Patrícia Lins e quero começar agradecendo o convite merecido da casa, em nome do professor Edivaldo, que admiro tanto, e estendendo esse reconhecimento também a todos os trabalhadores deste santo lugar, que Jesus os abençoe, os proteja, os ilumine, os encoraje para que essa seara, em que geralmente faltam trabalhadores, esteja sempre rica dos aprendizes do evangelho, que colocam a mão na enxada e vão ao trabalho. E agradeço também a todos que nos assistem nesse momento, que se conectam conosco, para que possamos fazer algum comentário sobre o capítulo número 157, O Filho Egoísta, da obra Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. O livro Pão Nosso faz parte da coleção Fonte Viva, que em geral a gente usa com muita frequência para as nossas reflexões em torno do evangelho e que promove um aprofundamento nessas reflexões, um trabalho inestimável no nosso querido benfeitor espiritual. Então vamos lá. Vamos lá que o assunto hoje é decisivo para as nossas vidas, uma reflexão muito importante. Emmanuel cita a parábola do filho do pródigo. Lucas capítulo 15, versículo 29. Mas, respondendo ele, disse ao pai, Eis que te sirvo há tantos anos, sem jamais transgredir um andamento teu, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Aqui a gente se lembra da história. Essa parábola mostra o pai e seus dois filhos. Um filho mais novo, que pede antes que o pai morra a sua parte na herança. Pai, dá-me a minha parte na herança. E aí a gente já pensa no pai, figura ali do patriarca familiar, o quanto que ele deve ter sentido aquele pedido do filho. E aí ele faz a partição dos bens, e o filho pródigo sai de casa, se afasta e vai viver as coisas do mundo. E depois de tendo pródigamente gastado os seus bens, ele passa por um período de muita fome e acaba sendo acolhido por um homem que era cuidador de porcos e que deixa o filho pródigo ao encargo de cuidar desses porcos. E ele que passava fome, alimentava-se das alfarrobas que eram também dadas aos porcos. Passou a comer a mesma alimentação, usufruindo a mesma alimentação dos porcos. E lá para as tantas, ele, caindo em si, na linguagem do evangelho, pensa e compara a sua situação de trabalhador, cuidador de porcos, longe de casa, afastado da casa do pai, com os servos do pai. Os servos do meu pai são empregados e tem alimento, tem descanso, tem o salário, tem onde dormir. E eu aqui preciso me sujeitar e me alimentar com aquilo que é dado aos porcos. Vou voltar à casa do meu pai, dizendo, pai, errei contra o céu e contra ti. Não me receba mais como seu filho, mas como seu servo. E efetivamente assim ele faz, tomando o caminho de volta, o pai, vendo-o de longe, já o recebe de braços abertos, manda preparar e calçar e as sandálias, depor sobre si um manto, colocar um unel nos seus dedos, todas as regalias de filho. E quando o jovem ensaia, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não mereço ser chamado seu filho, o pai simplesmente responde, aquele que estava perdido, se achou, rendamos graças. E o filho, aquele que estava com o pai desde o primeiro momento, que viu tudo isso acontecer numa posição de espectador, a inveja, fala mais alto, pai, mas eu estou contigo desde o início, não entendo com como depois deste filho ter dilapidado todos os seus bens, você ainda o recebe bem. E o pai ainda tenta explicar. É porque quando a gente está engolfado pelo egoísmo, a gente não consegue perceber certas nuances do amor verdadeiro. E mesmo depois de explicar que o pai estava feliz e convocava o filho, que não havia se afastado, para comemorar com ele, nesse momento, este filho faz um pedido em relação àquilo que ele acha que lhe é de direito. sempre estive contigo, nunca transgredi nenhum andamento teu, há tantos anos, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Então vamos ver o que Emmanuel vai nos falar sobre isso. A parábola não apresenta somente o filho pródigo, mas a goçada atenção e encontraremos o filho egoísta. O ensinamento velado do mestre demonstra dois extremos da ingratidão filial. Um reside no esbanjamento, o outro na avareza. São duas extremidades que fecham o círculo da incompreensão humana. Olha que interessante. É importante a gente olhar as parábolas com um olhar simbólico. Eu gosto sempre de pensar que as personagens das parábolas são posições de consciência, que nós mesmos podemos ter em diferentes momentos da nossa vida. Convido a todos nesse momento de pensarem sobre a própria história. Vamos pensar em nós mesmos, Patrícia, Maria, Joaquim, Edivaldo. Vamos pensar na nossa história de vida. Em tudo que nós já fizemos nessa própria existência. Nos erros que cometemos, nos desvios que fizemos, nas oportunidades que tivemos e que nos arrependemos tanto de não ter aproveitado suficientemente. E das vezes em que a gente se deparou com um recurso tão grande que a gente se paralisou e teve medo de usar para não perder. Vamos encontrar aí uma oportunidade da gente flagrar momentos quando nós nos posicionamos na posição do filho pródigo. Quando, por exemplo, quando jovens, tendo toda a saúde, a beleza, a mocidade, desfrutamos de situações que talvez hoje não repetiríamos, porque viríamos que não eram representativas do ponto de vista da nossa sabedoria, da nossa experiência. Sabe aquelas coisas que assim, a experiência é sempre válida, mas tem coisas que a gente não precisa nem experimentar para saber? Em outros momentos, nós estivemos diante de uma grande oportunidade, mas por medo de estragar, por medo de não se sentir ainda suficientemente confortável para fazer, a gente quis colocar aquele tesouro debaixo da cama para que ninguém roubasse, para que ninguém mexesse, nem nós mesmos. E acabamos deixando um tesouro improdutivo ali. Então, são extremos do mau uso do recurso, que está o tempo inteiro relacionado com esse recurso da nossa vida, enquanto espíritos imortais. E aí, avançando no raciocínio, Emmanuel vai dizer, De maneira geral, os crentes apenas enxergaram o filho que abandonou o lapo eterno, a fim de viver as estroinices do escândalo, tornando-se credor de todas as punições. E raros aprendizes conseguiram fixar o pensamento na conduta condenável do irmão que permanecia sob o teto familiar, não menos passível de repreensão. A psicologia explica o porquê dessa generalidade observar o filho pródigo e deixar o outro filho sem tanta observação. Nós temos uma capacidade de julgamento muito grande e resistências operam para que a gente não perceba quais são os nossos aspectos que necessitamos de melhorar. Muitas vezes nos identificamos com o filho egoísta. E por isso mesmo lançamos todos os nossos dedos inquisidores, acusadores, sobre o filho pródigo. É uma forma bem fácil de desviar a nossa própria atenção consciente para os nossos equívocos e acusar o outro. Mas isso não leva a nenhum de nós a progredir. Nós só estamos gastando, ou melhor, direcionando, destinando a nossa energia psíquica no mal do outro. E o nosso? Quem é que cuida? Se nós somos os únicos responsáveis por essa transformação. Observe a analogia do filho egoísta com a posição dos religiosos, daqueles que estão acima de qualquer suspeita, da pessoa que tem o compromisso com todos os seus afazeres, que vai à casa espírita, que é fiel ali ao fato de ter aquela atividade, é uma pessoa super comprometida, é uma pessoa que a gente pode contar sempre, super ajuda os outros, nunca descumpre nenhum mandamento, tem uma constância na execução de tudo isso, mas condena quem não faz o que faz. Será que é tão purificado assim? É isso que a parábola e a mensagem germana ouvisam nos dizer. Se a nossa caridade não é extensível aos que erram, ela não pode ser completamente verdadeira e fidedigna. É uma caridade que ainda está iniciante, não obstante a aparência da virtude. E é lógico que há mérito, afinal o filho egoísta manteve-se muitos anos na casa paterna, sem transgredir nenhum mandamento, e sendo ali aquela presença constante. Mas não bastará. Isso é condição necessária, porém não suficiente. E aí Emmanuel vai dizer, observando a generosidade paterna, os sentimentos inferiores que o animam, sobem à tona. e eilo na demonstração de sovinice. Ou seja, a inveja desperta sentimento de não desejar a partilha dos recursos, de não querer que o outro tenha, sendo que ele não tem. É como se ele arrogasse para si privilégios. Que o outro abriu mão a partir do momento que saiu de casa. Mas a gente sabe que para Deus, os criminosos arrependidos e os santos estão na mesma condição de filhos. E às vezes a gente esquece isso. Será que nós não nos comportaríamos com tal sovinice se víssemos no mundo espiritual, nos víssemos ladeados em termos de discernimento, lucidez e até aprimoramento moral, oportunidades. Se a gente se visse ali trabalhando lado a lado com alguém que foi um criminoso na Terra, eu não, orador espírita, trabalhei tantos anos fazendo palestra no ICAB, estou aqui exercendo o mesmo serviço deste aí que cometeu crimes, que não quis saber de doutrina espírita, que foi para uma palestra a mim e depois não voltou mais e foi viver o mundo, não pode. Por que não pode? Se o reino de Deus é para todos os filhos de Deus. essa mensagem é super interessante para a gente pensar também a nossa, como é que eu posso dizer, relação com a religião, com a religiosidade. E aí Emmanuel continua dizendo, contraria-o a vibração de amor reinante no ambiente doméstico, alega como autêntico preguiçoso os anos de serviço e família, invoca na posição de crente vaidoso a suposta observância da lei divina e desrespeito o genitor incapaz de partilhar-lhe o justo contentamento. É bem fruto da inveja. Não conseguir contentar-se, ficar feliz com o retorno do filho pródigo para o bem geral, no caso o bem do lar. E o pobre do pai? De um lado o filho pródigo, esbanjador. De outro o filho sovina, coitado desse pai, agindo com a mesma generosidade que é peculiar ao nosso pai. E é importante essa observação de Emmanuel. o desrespeito ao sentimento autêntico do pai e ao clima psíquico da harmonia familiar. Ou seja, o quanto às vezes nós prejudicamos a obra que estamos sendo convidados com filhos e trabalhadores para construir o nosso próprio legado. e por conta dessas atitudes de pensar só em si a gente acaba roubando o espaço do outro ou querendo que o espaço seja só nosso brilhar sozinhos. Só que a existência do outro para nós não deve parecer ameaçadora. Nós não estamos num clima competitivo como se o lugar no reino dos céus precisassem passar por uma briga, por um confronto entre nós. Todos temos esse lugar. Basta que tenhamos condição de alcançá-lo. Merecimento para tanto. E aí Emmanuel vai finalizar a mensagem dizendo Esse tipo de homem egoísta é muito vulgar nos quadros da vida. Ante o bem-estar e a alegria dos outros revolta-se e sofre. Por meio da secura que o aniquila e do ciúme que envenena. Presente na nossa família, presente na sociedade, presente no ambiente profissional, presente nas redes sociais. Quantos casos? Eu gosto muito de olhar sites de notícias e até por conta da atividade profissional. Não pense que eu gosto de ver a vida dos outros não, viu gente? Mas até por conta da atividade profissional eu tenho uma curiosidade de por vezes entender como as linhas de pensamento diferentes se processam. Eu gosto dessa diversidade da subjetividade humana como perante uma mesma notícia que é um fato. Tantas opiniões diferentes e especulações que são feitas com base naquele fato. Tem pessoas que já se projetam assim no futuro, não, isso daí aconteceu agora e vai acontecer também daqui a tanto tempo. Tem outros que tentam fazer uma arqueologia, não, isso daí é por conta das causas inconscientes, até meio fiscalistas também. Tem outros que são os juízes que vestem a toga e já dão a condenação, outros que são os sacerdotes, pacificadores, tem gente que não está nem aí que está achando que aquilo não tem a menor importância. Então eu gosto muito de observar e a gente vê quanto mesmo fatos positivos e importantes que não estão assim relacionados só a uma pessoa, mas muitas vezes para o bem da sociedade, vamos supor, o índice de imunização crescendo, um casamento, uma festa, uma celebração de algum modo, o fato de uma criança recém-nascida ter estado na UTI e ter sobrevivido e alguns comentários do tipo não dura muito, é assim agora, mas daqui a pouco está brigando. Só para dar um exemplo, mas na nossa vida cotidiana, nós também nos comportamos assim por vezes sem perceber, porque esse veneno acaba sendo destilado e a gente às vezes não se dá conta. E aí Emmanuel finaliza dizendo, lendo a parábola com atenção, ignoramos qual dos filhos é o mais infortunado, se o pródigo, se o egoísta, mas atrevemos-nos a crer na imensa infelicidade do segundo, porque o primeiro já possuía a bênção do remorso em seu favor. Que análise! eu fico impressionada com a profundidade que Emmanuel consegue alcançar nas suas mensagens. Mesmo que seja sem bases o fato da gente se aventurar para dizer qual o pior comportamento, aquele que ainda não tem a bênção do arrependimento não está facultado para a construção da sua felicidade. Emmanuel aqui está citando Kardec Kardec em O Céu e Inferno Código Penal da Vida Futura vai dizer os passos para a reabilitação com a lei e portanto para usufruir da verdadeira felicidade arrependimento expiação reparação. Se nós ignoramos aquilo que fazemos de mal nós ainda não estamos com essa faculdade de seguir adiante construir a felicidade de redor dos nossos passos mesmo que a nossa ideia ao nosso respeito seja a melhor possível autênticos filhos de Deus cumprindo todos os mandamentos e permanecendo ao lado do Pai quando outros desertarem. Então precisamos parar de olhar pelas aparências e apreciar analisar a real intenção que está no nosso coração. É isso um grande abraço a todos e até a próxima se Jesus assim permitir.